Bom dia, amigos ouvintes e internautas. Hoje iremos falar sobre a violência doméstica na sua modalidade moral e psicológica. Não é raro vermos casos em que mulheres permanecem em casamentos infelizes, onde elas são constantemente destratadas, violentadas psicologicamente, violentadas moralmente e permanecem nesse relacionamento porque não tem como sobreviver. São situações muito comuns onde mulheres abdicam das suas vidas profissionais, se afastam do mercado de trabalho para fim de dedicar-se à família, à criação dos filhos, aos cuidados com a casa. E quando essas mulheres mais precisam, quando elas chegam numa idade mais avançada, aquela violência psicológica e moral se agrava. Diante dessa situação, o que pode vir a ser feito para que essa mulher se liberte desse ciclo de violência? Os Juizados Especiais de Proteção aos Direitos da Mulher têm a habilitação para que sejam procedidas as ações de separação de corpos, de divórcio e também para que haja o pedido de fixação de pensão alimentícia, seja para a mulher, seja para os filhos ou as filhas que sejam provenientes dessa relação abusiva. O assunto que não pode ser tratado ainda em sede de Juizados de Proteção aos Direitos da Mulher diz respeito a partilha de bens. É importante que nós atentemos a essa competência do Juizado de Proteção aos Direitos da Mulher de que pode ser procedido sim o pedido para que aquele casal não permaneça mais casado e como medida eliminar para que seja logo concedido uma condição de sobrevivência de manutenção para essa mulher e também para os seus dependentes. É uma situação muito comum de se acontecer principalmente aqui no Nordeste aonde a nossa cultura ainda está enraizada em padrões paternalistas é o chamado patriarcado. Se você tem dúvidas a respeito de como proceder em situações de violência doméstica e doméstica, mude a sua mensagem para o Jornal Alerta Geral. Eu sou Ana Zélia para o Jornal Alerta Geral.